Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo da minissérie que a gente tá fazendo em busca do Chevette quase perfeito aí. Como vocês sabem, eu, Caião do Curva 1, tenho o Projeto Polônia, meu primeiro carro, comecei a fazer as modificações e a gente não para, né? Mas cara, eu quero muito entrar no mundo dos Chevettes. Vocês não fazem ideia do que esse carro representa pra mim, né? Eu nunca tive acesso na infância, não tenho nenhuma história legal pra contar pra vocês. Só que depois, como a gente começa a estudar carro, a gente começa a conhecer os carros e esse carro aqui em específico, ele tem uma história maravilhosa pra nós brasileiros. Então eu quero fazer parte disso, quero modificar um Chevette, quero comprar o Chevette, então a gente tá em busca do Chevette perfeito aí. E aqui eu achei esse Chevette na minha cidade, na... Valeu! Tamo junto, mano! Falou! Achei esse Chevette na minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, do Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Joia! Beleza, graças a Deus! Cara, que carro bonito, hein? Tá, bem... Bem cuidado, né? Tá! Tá, vamos olhar mais de perto. Vou até botar a máscara aqui, Curveiros, pra vocês não ficarem enchendo o meu saco. Até caiu no chão aqui, ó! Agora vocês vão encher mais ainda! Mas vamos lá! Que ano que é esse Chevette aí, Marcelo? Chevette é 8.8. 8.8? 8.8. Ele é 1.6 S? 1.6. Ele é 1.6 normal, não é o S, né? Isso, eu acho que é 1.6 normal. Tá! Existiram aí, pelos meus cálculos, aí 4 motores no Chevette. Vocês podem me corrigir aí. 1.0, que era o Junior. Aí tinha 1.4, que é os Tubarão, os mais antigos. Aí depois veio 1.6 e 1.6 S. O 1.6 S é o mais potente, né? Esse é 1.6. Mas o carro tá muito legal. Ele é 8.8, né? E o que você fez nele de modificação, assim? De modificação nesse carro tem cabeçote baixado 3mm e carburador 2E. Ah, que legal! Ele já tá preparadinho, já. Já. A suspensão dele, o que que é? É mola, cortada? Preparada, não. Preparada. A suspensão? Preparada. Tá andando com o perfil alto aí, pega pouco a frente, traseiro não pega nada. Ah, é verdade, né? Esse pneu aqui é o pneu da Saveiro Cross, né? Isso. Aro 15. A medida dele é 205, é isso mesmo? Isso. Ah, ele é bem largo mesmo, olha lá. É. 205, 60 quilos. Sai de lado agora, Marcelo? É? Sai de lado com esse pneu, não sai mais? Não, eu tento toda hora nas esquinas, não consigo. Muita borracha. Hoje vamos tentar, então? Só se for... Vamos tentar, então. Só se for um turbo, aí sai. Ah, então, essa que é a ideia, né? É. Mas é isso aí, Curveiros. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o capô agora. Vamos ver como é que tá o... O cofre do carro. Vendo aqui logo de frente, eu já consegui ver o farol, né? Esse farol funciona? Funciona. Tá. Tá, ele só tá trincado, né? Tá trincado aí. A gente vai precisar corrigir isso, né? Beleza. Pintura dele. Tá bonita, mas tem uns... Umas rachadinhas, né? Tem. Beleza. Tem um filtrinho aqui. Laborador. Uma coisa interessante pra gente dar uma olhada é a parte interna aqui, geralmente racha, né? Isso. Isso aqui parece que tá zerado, cara. Foi feito. Pô, legal. Tô gostando do carro, viu, Marcelo? Tem um pouco de fio aqui, meio. Um pouquinho? Mas isso aí... O som aí foi tirado, porque não vira o som. Isso aí a gente tem que levar numa... O som e tal. Numa elétrica de qualidade. É. Um salve pra Zayne Elétrica, a melhor elétrica que eu conheço. Que fica na cidade americana, dentro da ML Racing. Vamos ver agora o interior do carro. Detalhezinho. Entra água, Marcelo? Não. Não entra água? Louco, então isso aqui não é chevette. Não, é comigo não. Caramba, nem no pedal ali? Se tiver num lugar muito... Eu vou pegar uma beira de pia que tem essa muita... Que vaiada forte, aí entra um pouco. Aí entra no pedal? Entra por causa que ele tá com a frente muito baixa, né? Ah. A única coisa que falta é fazer a tapeçaria traseira. Hum. Mas óbvio, você vê. O carro tá bem melhor que eu imaginava. A parte dilata. É. Curveiros, ó. Pra quem não conhece muito chevette, olha onde fica o tanque de combustível dele. Que curioso. Fica atrás do assento do... Traseiro. E olha. O carro tá melhor que eu imaginava, né? Legal, bacana. A estrutura do carro tá excelente. Quanto que tá pedindo, Marcelo? No dinheiro, faço por 8.500 esse carro. Legal. Do jeito que tá. Não tirar a roda, nada. Só pagar e levar. E levar o carro. Tá. Curveiros, ó. Contato do Marcelo. Se eu não comprar o carro, ó. Tá aqui. Beleza? Vamos dar uma volta então, Marcelão? Bora. Então partiu. Então é isso, Curveiros. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa caça ao chevette, clica aqui em cima, ó. E é bom falar também que eu tô sem o meu suporte pra por aqui. E a gente vai fazer filmagem em primeira pessoa. Aí vocês falam pra mim qual que é melhor pra vocês aí. Beleza? Preparado então, Marcelo? Bora lá. Bora lá, então. Então, a embreagem dele é original? Original. A embreagem bem molinha aqui. Ela é bem alta, né? Alta. O chevette, uma coisa muito legal dele é a posição de dirigir. Eu acho fantástica a posição de dirigir do chevette. Eu fico impressionado. Muitos falam, né? Que o pedal é meio torto, assim, né? A direção é... A direção é um pouco, mas o pedal é bem alinhado. Como é que você tá de freio aqui? Só a dianteira. Isolada a parte traseira. Uma coisa curiosa também é que o chevette, ele esterça bastante. Então, a... É uma coisa importante pra gente modificar, né? Talvez, né? É. O freiozinho dele é... Suspensão. Suspensão é bem molinha, né? O boa, né? Por tá baixo, não é aquele carro... É. Eu não senti pegar também, você falou que foi... Boa de andar de cidade. Depende da exterção. O jeito que exterçar, ele pega um pouco. Mas é pouca coisa, só a frente. Ó, aqui não pegou. Sualha é difícil pegar. O que mais pega é a caixa de volta. É. Não esterçar. Corveiros, vocês preferem o carro assim, mais rebaixado, assim? Ou mais... Normalzinho, um pouquinho só mais baixo? Fala aí nos comentários, quero saber. Olha, ele não pega. O que que falta fazer nele, Marcelo? Fala pra mim. Olha lá, pra ver. Ah, eu? No meu conceito, eu faria o que nesse carro? Fazia um kit turbo nele. Põhava os pneus com o perfil um pouco mais baixo na dianteira. Já tava ideal o carro pra mim. Mantinha os pneus mais largos na parte, foi bem legal. Põhava só perfil baixo na frente. Tá vendo? Diferencial, o carro tá excelente. Mandava trocar a embreagem, põe alguma... Uma embreagem porcelã, sei lá. Se tivesse um pouco mais de arrancada. Quero que o turbo e uma embreagem mais top. Zerava o carro. Onde que você fez o cabeçote dele? Peguei assim, comprei do jeito que tá. Que legal. Bacana, deu pra conhecer o carro aqui. Curveiros, quero saber de vocês. O que que vocês acharam no carro? O que que daria pra gente fazer no carro, né? E se vocês tiverem uma sugestão aí de carro também, vocês mandam pra mim. Pra eu avaliar e ver se tá dentro dos padrões aí de modificação, né? Porque eu quero o carro pra modificar, né? E aqui dá pra fazer um carro legal, cara. A carra dele é muito bonita. Tem uns detalhezinhos do painel, né? É, tem algumas coisinhas pra dar um... Mas não tá tão rachado por não ser um 88, ó. Se você olhar no painel do carro... Nossa, nem vi, abre lá e abre aqui. Nunca tinha andado aqui. A gente tem uma boa sorte. Legal, bacana. O motorzinho dele tá redondinho, hein? Você vê, olha que lento que esse carro deu, né? Exatamente. É o carburador 2E, falar pra você, né? É outra coisa. É, né? O original dele é difícil demais de alinhar. Por isso que a maioria do Chevette... A primeira coisa que o pessoal faz é trocar o carburador. Porque não dá lento. O carburador original dele dá trabalho pra alinhar, viu? Verdade, eu ouvi dizer isso aí também. Aí você põe um carburador 2E no nome. Pode ser no mesmo motor que a lenta do carro. Fica zerado. Sensacional. Então é isso aí, Curveiros. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal Curva 1. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de conhecer o carro. Se você se interessou aqui pelo carro do Marcelo, entre em contato com ele. O link tá na descrição aqui do vídeo, tá? É bom lembrar também que ele tem uma loja também de roupas masculinas e femininas. Se você se interessar aí. Porque ele tá sempre muito bem vestido. Tamo junto, Curveiros. Quer acompanhar esse quadro aqui? Eu tô vendo os Chevetes pra comprar. Clica aqui, ó. No Marcelo. E se você quer saber mais sobre o Polonha, que é o projeto aí já tá há um tempo no canal Curva 1, clica do outro lado ali. Tamo junto, Curveiros.